Suba-se e chocalose Suba-se e chocalose Suba-se e chocalose Suba-se e chocalose Soube si é chocólosig, hör ma ruf, ney, soube si é chocólosig Soube si é chocólosig, und é soube ruf immer und ey Ne soube si é chocólosig, und ja, e is not, i luri omei Oh soube si é chocólosig, has que kester versuch, ney, chocólosig Ne soube si é chocólosig, soube de Schuhe versuch, soube de menschli, hör ma ruf, ey Soube si é chocólosig, has que kester versuch, ney, chocólosig Ne soube si é chocólosig, soube de Schuhe versuch, soube de menschli, hör ma ruf Jetzt e scho, ey, kanns ja nit si, daheim si si glí wach, u lugen nöf du Be de den Haar ruf, ne, nachrich, numen e slagsbett, die Sonne geht ruf, ah mi dir Wenn besuchen, was mi ni koi finden, bleib ich sicher nit sauber, wenn i den Weg nehme Mi si acho weder bodenklepp, u rauen e schab, weder boden glänzt Soube si é chocólosig, ne soube si é chocólosig, ach fi soube si é chocólosig, hör ma ruf, ney Immer wenn i sauber bi, fatt ma ruf, dass i nit sauber isch, also bleib i all, soube Besser si é weder sauber isch, nehm die Schuhe vom Tisch, soube si é chocólosig Hör ma ruf, hör ma ruf, hör ma ruf,Önmer ruf Sempre quando eu souber, fag mal para que eu souber souber Então, fique bem saudável, até que eu souber souber Não coloque os seus cairos do meu rosto Souber, sei o que o que é Eu souber, sei o que o que eu tenho medo Eu tenho medo de ficar com a cheisei, eu tenho muito gostosa Souber, sei o que eu tenho medo